Porque o homem ele transa pra relaxar, a mulher ela tem que tá relaxada pra transar. O homem, ele é muito mais na lata pro sexo, vamos lá, faz, beleza, né, a maioria. Quando o homem, ele perde a atração facilmente pela mulher, é porque a energia dele feminina tá mais aflorada do que a masculina. Porque se ele tiver com a energia masculina dele aflorada, a chance dele perder o tesão ali é muito mais difícil. Não que não aconteça, mas é muito mais difícil. Agora, a mulher, ela, com a energia dela feminina em dia, ela vai sentir, por qualquer coisa, ela pode perder o tesão ali naquele dia. Então, por exemplo, hoje, eu e Tariq, a gente acordou. De manhã, ele foi grosso comigo por algum motivo, vamos supor. À noite, eu não vou estar com o tesão. Saco! Ela precisa de um... Tô brincando. A mulher precisa que você seja o dia inteiro maravilhoso com ela, pra que à noite ela esteja relaxada. Porque o homem, ele transa pra relaxar. A mulher, ela tem que estar relaxada pra transar. Eu vi uma parada desse em algum lugar e faz sentido você falar isso mesmo. É isso. A mulher, ela precisa estar relaxada, ela precisa estar à vontade. Ela precisa sentir que ela foi tratada igual ela merece ser tratada, pra que à noite ela se entregue pro cara que ela tá. Muito...